O Comando Militar do Leste, CML, realizou nos dias 28 e 29 de outubro de 2021 o primeiro workshop de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. A atividade destacou o emprego do 1º Batalhão DQBRN, com ênfase para a Operação Covid-19. O batalhão teve um importante emprego durante a Operação Covid-19, particularmente de 26 de março de 2020 até a presente data. Foram 311 missões de desinfecção, apoiando sempre a comunidade, desinfecções voltadas para a defesa biológica, realizada em hospitais, centros de Covid e instituições que abrigavam pessoas em situação de vulnerabilidade, procurando dar esse apoio sempre à sociedade. Também tratou sobre a certificação do módulo especializado DQBRN, que integra o Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre. Essa iniciativa do Comando Militar do Leste, para nós, é extremamente positiva. É uma oportunidade que o COTER tem de travar contato com todos os integrantes do sistema, de se discutir os problemas, de se discutir novas soluções, de se discutir futuras demandas que vão se apresentar. Ainda na oportunidade, o Coronel Anderson, representante do Estado-Maior do Exército, dividiu experiências entre o Exército Brasileiro e as Nações Amigas. A defesa QBRN no Exército Brasileiro, hoje, é a maior capacidade da América Latina. Então, nós somos buscados por Nações Amigas para tanto o apoio, como ocorreu no Paraguai em 2015 durante a visita do Papa, como em intercâmbios de doutrina ou de ciência e tecnologia. O chefe do Centro de Coordenação de Operações do CML, Coronel Sassoni, comentou sobre as diversas capacidades da unidade. O primeiro batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, ele traz capacidades importantes e únicas para o Comando Militar do Leste, que acabam sendo empregadas no Brasil inteiro e essa tropa, ela é muito importante para o Comando Militar do Leste, porque ela é uma tropa única e que aumenta muito o nosso poder de combate. Obrigado.